Meu nome é Alexandre Marque, eu moro em João Pessoa, Paraíba. Eu estudo na Saga Recife. Todo sábado eu viajo para Recife. Eu estudo na Saga há quase três anos. Eu estou terminando o curso Start. Eu já sabia um pouco quando eu entrei no curso. Eu aprendi bastante. Eu recomendo o curso para quem está querendo entrar nessa área de CG. Agora há pouco tempo eu comecei a fazer o Play Game. Porque eu gostaria de expandir mais o meu leque de possibilidades. Eu acho que a indústria de games é uma área que está crescendo muito aqui no Brasil. E no mundo afora também. Uma prática que eu venho fazendo há algum tempo já. E que tem me ajudado bastante. É que eu tento produzir alguma coisa todos os dias. Para ver se mantém a velocidade de produção. Aumenta a criatividade. E diminui bastante o bloqueio gradivo. Então é uma técnica que eu recomendo a muitas pessoas. Eu vivo falando para meus amigos mesmo. Tente produzir alguma coisa todos os dias. Alguns meses atrás eu não sabia absolutamente nada de iluminação e composição. E o Saga Talent foi um estímulo perfeito para superar essa dificuldade junto com o apoio de professores e amigos. Eu gostaria de agradecer o coordenador Fabiano e os professores Tawana e Pedro. Eles foram muito importantes para a execução desse projeto. Sem eles provavelmente não teria nem conseguido concluir no prazo. As dicas deles foram simplesmente primordiais para a qualidade final do projeto. Meu principal objetivo é entrar para a indústria cinematográfica dos Estados Unidos. Mais principalmente por causa de um nível de dificuldade que precisa. De um nível de realismo absurdo. E eu gosto dessa dificuldade. Eu gosto de superar. O concurso Saga Talent foi uma inspiração fantástica. Me estimulou pessoalmente bastante a superar as dificuldades. A seguir sonhos. Eu estou cada vez mais próximo dos meus sonhos justamente por causa do incentivo do concurso. E eu aconselho a todo mundo a participar do concurso. Mesmo que você não esteja no nível que você acha que dê para ganhar. Mas pelo menos para ganhar a experiência. Mas pelo menos para ganhar a experiência.